Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu trago para vocês mais um produto que você pode estar adquirindo aqui na Ruzan Parafusos e Ferramentas. Mas antes, se inscreve no nosso canal, curta, comenta e compartilha para mais pessoas estarem conhecendo a Ruzan Parafusos e Ferramentas. E se você quiser adquirir este produto com desconto especial, eu vou deixar o link aqui abaixo. Caso você tenha alguma dúvida, vou deixar também o nosso WhatsApp. E hoje vamos falar sobre a inversora de solda da marca Linus. As máquinas de solda Linus são equipamentos para uso ocasional e profissional, desde que respeite o ciclo de trabalho de cada equipamento. Com um ciclo de trabalho de 60%, possibilita o operador a trabalhar por um longo período, mesmo na potência máxima da máquina. Exemplo, utilizando o inversor na amperagem adequada para o processo de soldagem, o inversor pode ser utilizado por 6 minutos em uma escala de 10 minutos. Todas as máquinas acompanham seus kits de consumíveis para cada aplicação, seja ela MMA, TIG ou corte plasma. Operações de soldo e plasma produzem forte luminosidade com raios ultravioleta. Por isso, nunca deixe utilizar os EPIs, máscara de solda, luvas, avental e calçado fechado, em todos os equipamentos de nossa linha.